Pode acontecer dentro de alguns dias Você gosta de samba, aparece e não avisa O que vou dizer, acabar monotonia Posso sonhar com você, ou nem precisa O que pode ser Amar é assim, acabar monotonia Você gosta de samba, ou nem precisa Amor é assim, aparece e não avisa Posso sonhar com você Dentro de alguns dias Pode acontecer Posso sonhar com você Dentro de alguns dias Pode acontecer Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tchau, tchau.